E o que ela anda fazendo em relação ao legado do Nirvana, a, eu não vou nem falar o nome, a Kourtney, age como se tivesse sido um dos integrantes da banda. E a coisa já ficou tão patética que a gente precisa desse programa aqui pra tentar parar essa mulher. Não é só por mim, é claro, mas pelos muitos fãs dessa grande banda que é o Nirvana. Parece que eu estou tentando agir todo mal, mas é mais, eu tenho um direito de render dignidade a alguém que a dignidade foi levada por ele. E eu tenho um direito, você sabe, eu tenho um direito. Deixa eu explicar aqui o motivo da nossa angústia, o que está em jogo simplesmente é o futuro da música do Nirvana. Pode acreditar, é verdade que a banda acabou e o Kurt Cobain morreu mesmo, mas tem muita coisa deles que a gente ainda não conhece. O Dave Grohl, esse sim, integrante da banda, o cara que você viu esmerilhar a bateria agora há pouco. Ele e o Chris Novozelli, que é o baixista grandalhão, que também é o melhor amigo do Kurt, querem lançar uma caixa do Nirvana com 45 músicas. Pois é, a caixa tem música inédita, demos, versões ao vivo e documenta a evolução do Nirvana. Então o motivo desse programa aqui é que a Kourtney está impedindo o lançamento dessa caixinha que foi... No band is special, no player royalty. Se você tem uma guitarra e muita soul, apenas bang algo e mean isso. Você é o super star, pluguei no ritmo que são unicamente e universamente humanas. Música. Há que, use a guitarra como uma drum, apenas caixa a groove e deixe ela flowa do seu coração. Esse é o nível que Kurt spoke to nós on, em nosso coração, e é onde ele e o músico sempre vai ser, para sempre. A caixa do Nirvana com 45 músicas era para ter sido lançada em 2001, ano passado. Exatamente 10 anos após o Nevermind, o disco mais famoso dos caras. Mas não adianta, a Kourtney não deixa, a Kourtney não quer. Pois é, daqui a pouco eu te falo como ela consegue essa proeza do mal. Música. Kourtney Love tinha tudo para ser uma mulher bacana, ou não? Bonita, bem sucedida, líder de uma banda de rock legal. Deve ter acontecido alguma coisa para ela ter se tornado tão restritiva. Vamos ver. Kourtney Love nasceu em São Francisco, Califórnia, no dia 9 de julho de 1964. Ela é, portanto, do signo de câncer. Mas isso não vai ajudar a gente, porque de astrologia eu não entendo nada. Bom, quando a pequena Kourtney tinha 3 anos, seus pais se mudaram para Nova Zelândia. Ela ficou ainda um tempo com eles, mas depois voltou para os Estados Unidos para morar com amigos da sua mãe. Essa separação dos pais não deve ter feito muito bem a ela, mas quem sou eu para afirmar isso, né? Bom, daí, quando era adolescente, a Kourtney Love começou a roubar. O que também não quer dizer nada para tentar nos explicar o seu comportamento hoje em dia. Em uma de suas frases de efeito, já que ela gosta bastante disso, a Kourtney disse que as únicas pessoas que gostavam dela nessa época eram os homens mais velhos. Bom, Kourtney, com frase de efeito ou não, a verdade é que você sempre consegue tudo o que quer, né? E às vezes consegue até ser legal. Muito antes do Hull, a Kourtney Love perambulou por alguns países e participou de vários filmes. O mais conhecido deles é o inglês Sid and Nancy. Nesse filme, a Kourtney Love faz o papel da melhor amiga da Nancy, que era a namorada do Sid Vichels, o baixista do Sex Pistols. Não tem nada, apenas uma foto de wake-up. Ninguém está pegando o downtown. Você sempre disse que você fez um sal. Dá pra fazer um paralelo aqui entre a história desses casais. O Sid Vichels foi acusado de matar sua namorada Nancy em 1978, mas isso nunca foi provado até que ele morreu depois de uma overdose no ano seguinte. E há rumores e até um documentário sobre a possibilidade da Kourtney ter assassinado Kurt Cobain. É, mas sem provas ninguém pode afirmar nada, né? Quatro anos atrás eu diria o clássico, como, sabe, como se puder alguém trazer um filho para essa vida, sabe? É completamente um caminho terrível de ir e, sabe, o mundo vai explodir em qualquer dia e coisas assim. Mas, uma vez que você caiu em amor, é um pouco diferente. Apesar das especulações, eu acho que a Kourtney está mais para uma espécie de Yoko Ono moderna. A Yoko, que é herdeira do John Lennon, vive se metendo com o material dos Beatles. Mas você sabe, né? Do mesmo jeito que eu nunca fui para o Japão, a Yoko Ono nunca participou dos Beatles. Como ela pode apitar alguma coisa? Só porque os advogados assim determinaram? Que seja por isso, e é. Mas que lei no mundo faz sentido nesse caso? A única impressão que fica é a de autopromoção. E isso não dura para contar a história. E isso não dura para mostrar a história, amor. Ela ama você, sim, 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 sim. Ela ama você, sim, 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 sim. Ela ama você, sim, sim, sim. Quem é a banda predileta do Ozzy Osbourne e acho que até a Kourtney gosta, né? Aliás, foi muito por causa dos Beatles que o Kurt Cobain quis ter uma banda de rock e escrever suas músicas. Já os motivos da Kourtney Love para ter uma banda devem ter sido menos... menos humanitários. Lembra que ela havia participado de alguns filmes? Pois é, mas não foi assim que a Kourtney conseguiu aparecer. Então ela se meteu com o rock e já já a gente lembra como. E sossegado, assistindo à TV e querendo saber de que jeito a Kourtney Love conseguiu chegar ao ponto de impedir o lançamento de uma caixa de discos do Nirvana. Eu também, e eu estou aqui trabalhando pra isso. Bom, antes de ser senhora Cobain e almoçar com a sua sogra Cobain, antes até de fundar a sua banda Ho, a Kourtney Love percebeu que banda de rock era o caminho. Uma banda de rock só de meninas chamaria ainda mais atenção, né? E uma banda de rock só de meninas veneno então, né? Não houve dúvida. E assim nasceu o Babes in Thailand em 1987. Apesar desse nome fofo, essa mulherada fazia um barulho dos infernos. E aí E aí E aí Você não viu a Kourtney aí porque ela foi mesmo expulsa do Babes in Twirland. Não interessa aqui o motivo dessa expulsão. O que importa é que aí sim ela fundou a sua banda. Aquela em que ela mandava e desmandava. A banda em que a Kourtney compunha e queria lhe dar a fama e o cargo de rockstar. Estou falando do Ho. Curiosamente no mesmo ano da obra-prima Nevermind em 1991. É que foi lançado então o primeiro disco do Ho. Pretty in the Inside. Ou traduzindo Bonita por Dentro. É, pois é. Bom, pena que a gente não tem nenhum clipe desse disco. Enfim, a Kourtney Love se tornou a rainha do mundo do rock em 1992. Quando encontrou o homem da sua vida. Para sempre o seu nome estará atrelado ao de Kurt Cobain. E quem diria a história do Nirvana. Kourtney Love met Kurt Cobain at a punk club in Portland, Oregon in 1989. And three years later they married in Hawaii. While dabbling in heroin, Love became pregnant. Which led to sordid junkie mother rumors and even magazine features. To this day, Love insists she stopped taking drugs when she found out she was pregnant. Their baby, Frances Bean Cobain, was born healthy. O que a gente quer aqui é simplesmente que a Kourtney Love libere a caixa do Nirvana. Mas entre as suas aliadas, para impedir isso, está inclusive a sua sogra. A Wendy Fradenberg Cobain O'Connor. É, o nome é esse mesmo. Wendy Fradenberg Cobain O'Connor. É. É difícil. Mas até a mamãe Cobain está contra o Chris Novoselic e o Dave Grohl. Há um texto enorme dela no site do Howe, é claro, escrachando os dois nirvanas remanescentes. O que será que esses caras fizeram para essa senhora, hein? De volta com este programa que clama pelo lançamento da caixa de material inédito do Nirvana que a Kourtney Love não deixa ser lançada. Desde a morte do Kurt Cobain, o Dave Grohl montou uma banda bem-sucedida, o Howe acabou e a Kourtney Love se mostrou uma atriz muito capaz no filme O Povo contra Larry Flint. O papel dela no filme é o de uma mulher dedicada ao marido milionário idealista, mas que acaba se destruindo com as drogas e morrendo de uma maneira deplorável. Do you think I'm talking about monogamy? Do you think that I'm talking about... You're not talking about monogamy. No, of course not. Larry, how could you misunderstand me? Well, see, I was wondering, because I thought... I don't want to get married and stop the way that we live. The way that we live is great. Nothing would change. My God. Why? Why now? Because I only want to be with you. You're the only man I want to be with. I want this ring on my finger to tell me that you love me above all other women. You want a ceremony? I want to go to a church. Yes, I want to stand in front of a preacher. Pay the preacher on the way in and we'll get a cashectomy from the lawyer on the way out. You are my life. E a Courtney hoje? Bom, sua principal profissão é ser a herdeira do Kurt Cobain, a mãe da Frances Cobain e a responsável por cuidar de tudo que diz respeito ao Kurt Cobain desde que ele morreu. Em 1937, ela, o Dave Groh e o Chris Novoselic montaram atualmente uma parceria que impula que qualquer material relacionado ao Nirvana deve ter aprovação unânime dos três. E isso já não aconteceu em relação à caixa do Nirvana e a determinação final vai ser dada pela justiça. É, a amizade dos três nunca foi lá essas coisas e acusações entre eles é o que não falta. Um recado final, a gente queria pedir para a Courtney deixar o ímpedro de uma mulher que gosta de música prevalecer sobre a ganância que, infelizmente, pode ser o ímpedro de uma mulher que gosta de música. Pode acometer todos nós, certo? Que passem essa mensagem adiante e fiquem em paz.